Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Lá na minha terra, no interior, e também aqui, né? A gente usava muito, quando alguém fazia alguma coisa que era ruim, maltratava bichinho, não sei o que, dizia assim, ai, que judiação, não faz isso. Ou então, olha que judiação. Em várias coisas, eu lembro uma vez, deu uma geada no sítio do meu avô, Terenciano Esperança, grande Terenciano Esperança. Daqui a pouco eu mostro foto minha aí, vou ver se eu acho, com o Terenciano. E aí a gente foi ver, secou tudo, queimou tudo. Aí dizia assim, olha que judiação, acabou tudo. E a gente usava. Quando eu descobri que a palavra judiação significava agir como os judeus, sugerindo que judeu maltrata as pessoas, aí eu falei, opa, tem um preconceito nesta palavra e eu não vou usar mais. E eu não uso mais. Não uso e não permito que se use. E se alguém usa, eu digo, não diga isso. Ainda que a intenção da pessoa não seja essa. Aí vale o apóstolo Paulo. Olha como as coisas são. Apóstolo Paulo, que aliás era judeu, como aliás, todos os cristãos iniciais, mas o Paulo era de uma seita judaica que perseguia cristãos. e depois se converteu. Mas o Paulo tem uma coisa boa. Uma não, milhares. Mas tem uma muito boa. Quando eu era menino, falava como menino. Depois eu virei homem e passei a falar como homem. Ia pensar como homem. Se eu sei que judiação quer dizer agir como os judeus, eu não uso mais. Quando eu usava judiação, e todos, para falar de coisas ruins, não quer dizer que as pessoas fossem antissemitas. quer dizer que o antissemitismo estava na própria linguagem. Quem usava podia não ser. Mas o conceito era. E se eu sei que é, então não uso. Ah, isso é ser politicamente correto. Não, isso é ser politicamente decente. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. Vai lá. Reinaldo, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou um vídeo nas redes sociais criticando a imprensa e mostrando ações do governo Bolsonaro em meio à pandemia. O problema é que esse vídeo traz uma frase que foi associada ao nazismo. mas seconde isso o seguinte na peça. Aspas. Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o governo, por determinação do seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Essa relação entre trabalho e liberdade foi usada pelo nazismo. Na entrada do campo de concentração de Auschwitz na Polônia está escrito o trabalho liberta. Muito bem. E a imprensa apontou isso. Então vamos lá. Fato. Ainda hoje está lá o campo de Auschwitz. Na entrada está o trabalho liberta. Fato. Não é uma escolha. Não é uma ilação. Não é pegação no pé. É um fato. Aí vai a SECOM e põe lá que... E põe lá que... Como que é? O trabalho... É... É não sei o que. Liberta. Fato também. O trabalho é a união e a verdade. A verdade nos libertará. Aí se apontou a identidade. Incômoda. Mais uma vez. E não é a primeira. Neste governo. Aí o Fábio Vanguard, que é o secretário de comunicação, aí ele vem e diz assim. É impressionante. Toda medida do governo é deformada para se encaixar em narrativas. Na campanha faziam suásticas fakes. Agora se utilizam de analfabetismo funcional. Ele é agressivo, né? Não é necessariamente. Para interpretar errado um texto e associar o governo ao nazismo, sendo que eu, chefe da SECOM, sou judeu. Primeiro que ninguém associou com a frase o governo ao nazismo. Isso é mentira. Apontou-se a identidade incômoda da frase. E aí ele diz. Não pode ser porque eu sou judeu. Ô, Fábio, seja você judeu, javanês, negro, não importa, querido. Não é porque você é judeu que a palavra passa a ter um sentido diferente daquele que está lá. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Se o secretário de comunicação fosse muçulmano e usasse essa frase, ia acontecer o quê? E se o secretário de comunicação fosse alemão e usasse essa frase? Ia acontecer o quê? Os judeus seriam os primeiros a reagir e é com razão. Como tem razão agora todos que reagiram. Então vamos lá. Ao muçulmano não seria permitido. Ao alemão não seria permitido. mas é permitido ao judeu? Então, o judeu usa uma frase que ecoa o campo de Auschwitz é permitido? Mas não aos outros? A resposta não faz sentido. Com a devida vênia. Eu não vou te ensinar a ser judeu. Eu não sou louco. Já dei muitas para essa comunidade judaica. Eu tenho um monte de amigos judeus. De direita, de esquerda, de centro. Porque eu estou falando isso. Não é aquela coisa de ter amigos judeus. Não, eu estou falando de ter um monte de amigos judeus que é de direita, de centro, de esquerda, que não é nada, que não adota essa clivagem. Eu estou falando isso porque depois ele diz assim abomina esse tipo de lação canalha sobretudo nos tempos difíceis pelos quais estamos passando. Esquecem dos ensinamentos judaicos recebidos por mim e por boa parte da minha equipe e da tradição de trabalho do povo judeu de lutar por sua liberdade econômica. Neste momento parece que você se coloca como representante dos judeus no governo que você não é. Você não foi votado pelos judeus para pertencer ao governo. Isso é o governo que você quer. Tem governos que repudiam. Tem judeus que repudiam esse governo. Né? E como vocês combatem isolamento social fica parecendo que quem que quem adota isolamento social é contra a tradição do trabalho ou contra a liberdade econômica. Né? E mais adiante ele afirma que acusar injustamente nazifascismo tira o peso do termo. Se todos são nazifascistas ninguém são. Essa é uma crítica que eu faço já há mais de 30 anos. até essa crítica já ficou velha. Só que tem uma coisa, né, Fábio? O seu parceiro de ministério o ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo associou isolamento social ao campo de Auschwitz banalizando o holocausto e você não disse nada. O seu ex-colega Roberto Alvim fez uma propaganda citando Goebbels entre aspas ao som de Wagner uma nota o Wagner era antissemita ele não era nazista ele morreu antes do Hitler nascer mas antissemita ele era. Ora, quem cita Goebbels ao som de um músico antissemita ressaltando que a música do Wagner tem qualidades excepcionais mas de qualquer modo o seu Roberto Alvim usou a frase do Goebbels ao som de Wagner sim, foi demitido mas em algum lugar há uma declaração do Fábio Van Garten dizendo que ele não fez por mal ou algo assim. Então eu diria o seguinte, doutor nem a um judeu nem a um não judeu é permitido se permite usar certas imagens certos procedimentos e outra o sentido das palavras é o sentido das palavras não importa se empregado por um judeu ou não né se vossa excelência diz uma coisa que não seria permitido a um secretário de comunicação islâmica ou alemão dizer vossa excelência disse a coisa errada e não sou só eu que acho tem reação da comunidade judaica o que nós temos aí de reação? a Conib Reinaldo a confederação israelita do Brasil divulgou uma nota em repúdio ao uso pela secondo da mensagem o trabalho liberta vou ler um trechinho dessa nota é conhecidíssima a relação desse mote com a mais infame instituição do holocausto o campo de extermínio de Auschwitz ali no seu portão de entrada uma placa com esses dizeres transmitia a mentira de que aquele era um local de trabalho e de possível liberdade quando se tratava da principal fábrica de mortos do nazismo é lamentável ver mais uma vez questões caras ao judaísmo e à humanidade em geral serem banalizadas e emuladas ofendendo a memória das vítimas e dos sobreviventes em um momento já tão difícil do nosso país e do mundo disse na nota o presidente da Conib Fernando Lothenberg e deixa eu dizer uma coisa eu usei muito essa palavra que aliás ecoa um livro da Ana Arendt judia a banalização do mal a Eikman em Jerusalém a banalização sobre a banalização do mal o problema é a banalização também reagiu o Museu do Holocausto de Curitiba é isso? Rapidamente? Rapidamente Reinaldo é uma longa nota o Museu do Holocausto de Curitiba se manifestou contra o uso da frase diz o seguinte afirma que repudiamos em tom de alerta a sociedade a peça publicitária da SECOM e demandamos deste órgão imediata retratação e correção não apenas pela escolha das palavras mas por seu sentido que infelizmente ratifica a presença atual de elementos que décadas atrás constituíram o nazismo olha deixa eu dizer uma coisa para encerrar e ir para o comercial o Fábio ninguém disse que o governo é nazista ninguém disse que o governo é antissemita obviamente ninguém o acusou de nazismo e antissemitismo o que se está falando o que se está falando é que se usou uma frase associada ao mal absoluto e isso você tem de reconhecer deveria pedir desculpas e retirar o troço seja você judeu ou não aliás a condição de judeu eu diria entendo o faz muito especialmente talhado para se desculpar talvez não tenha se lembrado na hora né